Bem-vindos ao terceiro dia da E3, a saga continua com a Ubisoft, logo de seguida abri com a confirmação do rumor de Mario vs Rabbids Kingdom Battle. Tal como os rumors previam, este jogo é um turn-based static strategy, semelhante a jogos como XCOM, mas com personagens do universo Mario e Rabbids. Não consigo esconder o quanto gostei deste jogo. O estilo artístico, as combinações de personagens, Rabbids vestidos de Luigi e de Peach, tudo tudo é tão bonito, é espetacular e eu estava com um sorriso na cara durante toda a apresentação. Parece que voltei a ter 12 anos outra vez. Mais um título para o line-up da Switch que parece valer mesmo a pena. Continuamos com Assassin's Creed Origins e para mim este foi o ponto baixo de toda a apresentação. O produtor de Origins demonstrou parte do gameplay do jogo, mas isto enquanto jogava com uma câmera por cima do ombro. Eu sou uma pessoa compreensível e gosto mesmo muito da Ubisoft e por isso aqui fica uma pequena informação. Se precisam de capturar gameplay com qualidade, comprem uma Elgato HD60S. A Elgato HD60S é a melhor solução para capturar gameplay com qualidade, visto que esta placa permite capturar a 1080p com 60 frames. Vem equipada com um conector USB-C para que nunca exista problemas com o lado USB a usar e com um bitrate de 40 Mbps, a Elgato é a escolha ideal para guardar todos os momentos importantes nos seus videojogos. Para mais informações, visite o seu livro no setor local. The Crew vai ter uma sequela e desta vez, para além de veículos terrestres como carros e motos, podemos também usar barcos e aviões. Yay! South Park and the Fratured But Whole teve direito a um trailer e uma data de lançamento. É South Park. Se gostam do modo South Park, é exatamente o que vocês vão ter. Elijah Wood surge com um trailer para uma experiência de realidade virtual acerca de uma experiência onde podemos fazer upload os dados do nosso cérebro para a rede. Não é o conceito mais original de sempre. Quem conhecer o filme Johnny Monique sabe exatamente do que eu estou a falar, mas quanto ao jogo em si, não deu mesmo para entender o que é isto. A minha opinião é que é o regresso dos jogos com Full Motion Sequences, mas desta vez na era da realidade virtual. Pois é, malta, estamos de volta ao início do CD-ROM. Skull & Bones é Assassin's Creed Black Flag transformado num jogo multiplayer. A Ubisoft apercebeu-se que os fãs gostaram tanto do combate naval que decidiram fazer disto um jogo inteiro. Esperem batalhas de 5 contra 5, com barcos customizáveis, trar um rum, coloquem a pala no olho e esperem que os servidores não sejam peer-to-peer ou este jogo vai ser o For Honor nº 2. Temos a nossa rotina de dança obrigatória com Just Dance. What the fuck? South Park vai ter um jogo mobile intitulado Phone Destroyer, mais um outro South Park, agora no vosso bolso. Starlink Battle for Atlas traz o conceito de Skylanders para o espaço. Podem comprar naves, na vida real, customizar as diferentes constituintes e isso vai se traduzir na vossa nave dentro do jogo. Mais tralha para a vossa prateleira. Este tipo tem direito a um DLC baseado nas Olimpíadas de Inverno. Cool! Percebem? Porque... Esportes de Inverno? Não? Deixem lá. Gameplay de Far Cry 5, finalmente revelado e é outro Far Cry. Não é que isso seja necessariamente mau, eu pessoalmente não sou fã da série, mas quem gostar podem esperar um pouco mais do mesmo. E o show closer foi Beyond Gooden Evil 2, que curiosamente deixa a personagem principal do primeiro para dar lugar a outra personagem. Passa-se noutra altura, noutro lugar, mas continua no universo de Beyond Gooden Evil. O trailer teve muito humor, foi bastante cativante, mas apesar de tudo, não temos data de lançamento ainda. Foi uma boa apresentação da parte da Ubisoft, um bom line-up para o futuro. Pessoalmente fiquei com as expectativas bem altas para o novo Mario & Rabbids e o novo Assassin's Creed, parece-me altamente. Mas agora quero saber quais são os jogos que vocês querem jogar. O que é que acham da Skull & Bones? Acham que vai ser um sucesso depois do fracasso de For Honor? Digam-me todos os vossos pensamentos nos comentários e não se esqueçam de subscreberem ao canal se ainda não o fizeram. Eu sou o Pedro Freitas, até à próxima e fiquem consoladinhos. E aí